José Afonso, um dos expoentes máximos da arte e da cultura do século XX em Portugal. A canção Grândula Vila Morena foi adotada como senha da Revolução de 25 de Abril de 1974, a Revolução dos Cravos, que pôs termo à ditadura salazarista-fascista, 1926-1974, e à Guerra Colonial em Angola, Moçambique e Inébissau, bem como abriu caminho para a independência das restantes colónias portuguesas, Cave Verde, Santo Meio e Príncipe, Timor. A força das suas canções assentava numa voz poderosa e doce nos temas da igualdade, liberdade, fraternidade, solidariedade, camaradagem e amor à natureza. Quando estava em liberdade e mesmo quando estava preso pela PIDE, Polícia Política, as suas canções eram cantadas em coro, em sessões e concertos clandestinos, em coletividades de cultura e recreio, fábricas, escolas, bairros, aldeias. Cantou poemas seus e de grandes poetas de todos os tempos. Granjeou a colaboração de grandes nomes da música e deixou-se contaminar por várias influências, nomeadamente por ritmos africanos. Visitou e viveu algumas temporadas em Angola e Moçambique. As suas composições contribuíram para o desenvolvimento da sensibilidade e para despertar cívico de gerações. Interpretado por cantores e cantoras de vários países, continentes e gerações, por orquestras e com arranjos de vários géneros musicais, estudado em escolas e universidades, José Afonso passou a última fase da sua vida em Setúbal, onde está sepultado e onde está sediada a Associação José Afonso. Legenda Adriana Zanotto